A Polícia Militar de Realeza, com apoio da Rotam, durante a Operação Realeza Segura 2, no prolongamento da Avenida Rubem César Cazelani, na noite de quinta-feira, dia 23, e madrugada de sexta-feira, dia 24, realizaram abordagens a veículos. Por volta da meia-noite e cinco minutos da sexta-feira, os policiais abordaram um ônibus de linha, o qual tinha como trajeto Barreiras, na Bahia, para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em averiguação aos ocupantes, perceberam que um indivíduo demonstrou nervosismo e inquietação. Sendo questionado, identificou-se como sendo Octaviano Leite da Silva, 18 anos, informando que embarcou no ônibus na cidade de Cascavel. Em vistoria às suas bagagens, os policiais encontraram 19,511 kg de maconha, repartidos em tabletes, sendo que uma das bagagens estava embaixo dos pés do jovem, a segunda estava no compartimento de malas, acima do banco, e a terceira bagagem estava no bagageiro do ônibus, sendo que todas continham droga. Octaviano relatou aos policiais ter recebido a droga na cidade de Cascavel, e que levaria a Chapecó, Santa Catarina. Foi realizada a apreensão de todos os pertences que o jovem continha e seu aparelho celular. Após confecção do boletim de ocorrência no pelotão da Polícia Militar de Realeza, o jovem e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil. Operação Realeza Seguro, juntamente com demais operações que estamos desencadeando aqui na cidade de Realeza e município de Santo Isabel do Oeste também, em abordagem ao ônibus, um suspeito reagiu à abordagem, ficando nervoso e demonstrando sinais aparentes de suspeita. Foi abordada o mesmo e também as bagagens dele, e verificado que estavam completamente cheias de substâncias análogas à maconha, totalizando aproximadamente 19,5 kg. O suspeito maior de idade foi encaminhado à Delegacia e a operação segue. Durante a Operação Realeza Seguro, na quinta e sexta-feira, os policiais abordaram 13 ônibus, 9 motocicletas, 34 automóveis, 233 pessoas, 5 notificações de trânsito foram emitidas, 2 veículos retidos, 19,511 kg de maconha apreendidos e uma prisão em flagrante.